Eu soube a quase 20, entendeu? Aí eu tenho que ir medindo, porque eu fico mais puto de barato. Quem é o teu técnico? É o técnico do Avarí, que é barato. É o técnico mais barato que tem, tá ganhando direto aí. Na última hora, quando você me fez, fez 7 pontos, ganhando o Flamengo. É o técnico quase...